Música 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 Giovanni Cabrera renovou oficialmente com o Sport até 2025 O extremo de 24 anos em Dressar Cavardean estava no seu último ano de contato e estava afastado o plantel principal, mas foi reentregado pelo grupo em Mourinho e por isso renovou com mais três épocas com os Leões Os Leões que nessa última jornada perderam perante o Chaves que foi ao terreno do Sporting venceram por duas bolas a zero e vitória que teve grande contribuição dos dois dos três e em Dressar Cavardeano que militam no Chaves O número Kevin Pina foi importante porque foi ele que fez a assistência para o segundo golo do Chaves O lateral do João Correia também fez uma ótima partida sendo um dos melhores em campo Quem não esteve muito bem foi Patrick que saltou do banco aos 104 minutos e acabou por ser expulso no minuto 90 Com essa vitória, Chaves sai para a sexta colocação com sete pontos em quatro partidas Délice Fernandes jovem promessa Cavardeano de 20 anos de idade assinou como estrela da Amadora até 2024 onde de princípio vai militar na equipa sub-23 da equipa da Amadora Derelles aqui três anos atrás Derelles também já tinha viajado para Portugal onde realizou o teste no Sporting mas não conseguiu fixar nos Leões Após a final da época com os Travadores Derelles voltou a Portugal para realizar o teste primeiramente no Estoril onde poderia ser colega da equipa de Benchimol mas acabou por ser anunciado no treino Amadora onde vai encontrar também o Internacional Cavardeano para o Pallelê Nesta quinta-feira deu-se o início deu-se o início do Campeonato Nacional Feminino de Futebol de Cabo Verde em que vamos ter a presença de seis equipas em vez das duas porque duas e região desportiva não tiveram e não realizaram campeonatos regionais então as seis equipas vão ser divididas em dois grupos sendo grupos construídos por três equipas cada os jogos vão ser disputados na região de Santiago Sul no grupo A temos a participação das equipas do então campeão Seven Star da Ilha de Santiago Mililenses de São Vicente e Águas Vermelhas da Ilha do Fogo e já para o grupo B temos Lana da Ilha do Sal Jovem Unidos de Santiago Sul e a Ilha de Santiago Norte e logo no jogo do estresse Seven Star aplicou uma goleada de 7 a 0 para cima das Águas Vermelhas sendo um resumo aqui Seven Star lidera o grupo A com quatro pontos fez de uma vitória e um empate Mililenses soma com um ponto já que fez um empate com Seven Star e Águas Vermelhas 0 pontos ainda não somou pontos para o grupo B até que ele era com três pontos fruto de uma vitória Lana e os jovens lindos ambos com um ponto Os Toborão Anjos sub-20 venceu hoje a libera por dois bolas a um no jogo da primeira jornada do grupo B das qualificatórias para a Cândido 2022 os marcadores da partida foram Eric São jogador do Botafogo da Ilha do Fogo e Luiz Mendes jogador do Chaves não sei se ainda está do Chaves se alguém souber e faça uma correção na caixa do comentário no próximo dia 1 Guiné-Conakry vai ser o aniversário de Cabo Verde e no dia 3 vamos ter um jogo com Senegal bom pessoal esse foi o vídeo de hoje não se esqueça se inscreva se inscreveu deixe o like e compartilhe esse vídeo para os seus amigos e nos vamos ter a meta de mil inscritos tchau 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 tchau